Vamos agora para a capital, Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Bom dia, Matheus! Bom dia, Ana! Bom dia a toda a nossa audiência! Vi que vocês estavam aí falando de esporte, eu continuo nesse ritmo, viu? Durante esse fim de semana, Campo Grande vai ser a capital do vôlei de praia, Ana. Isso porque já começou a primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que está sendo realizada no Parque das Nações Indígenas. 226 atletas de todo o Brasil estão aqui em Campo Grande para a disputa na divisão aberta e também no Top 16, onde estão os principais nomes da modalidade no país, com uma dupla campeã mundial, Duda e Ana Patrícia. Mato Grosso do Sul tem 22 representantes da competição nacional, que segue até o domingo. O Parque das Nações já começou a ser preparado há alguns dias e tem toda uma estrutura montada para receber esses jogos e uma capacidade de público de até 1.200 pessoas. Hoje tem a fase de grupos do Top 16 e as quartas de final e as semifinais do aberto. Inclusive tem dupla súmato-grossência nas quartas. Magna e Daiane estavam em quadra daqui a pouco, às 9h20 da manhã. A gente fica aí na torcida por elas. No sábado ocorre as oitavas e as quartas de final do Top 16, além das finais do aberto. E no domingo tem a grande decisão do Top 16. E essa competição é especial esse ano, porque os atletas ainda estão na disputa por uma vaga nas Olimpíadas de Paris. Então as disputas prometem, viu, Ana? Sugiro que quem puder dar um pulinho aqui na capital não vai se arrepender. Os jogos serão muito bons. Que maravilha, Matheus! Matheus, para a gente encerrar, como que está o tempo aí na capital nesta sexta-feira? Tem previsão de chuva ou o sol vai reinar aí em Campo Grande nesta sexta-feira? Olha, Ana, tanto para hoje quanto para o fim de semana, podem ter pancadas de chuva isoladas. Sempre à tarde e à noite. Vai estar um dia quente com máximas ali nos 30, 31, 32 graus. Mas tem previsões de chuva, a gente espera que não atrapalhe o espetáculo.